Quando ciúmes e obsessão levam o ser humano ao ápice de sua irracionalidade, se sente invadido e em um duelo, duelo que na verdade não é um duo entre duas pessoas, mas dentro dele mesmo, dentro dele mesmo e contra ele mesmo, e quando isso acaba por foiçar o direito de outros, o direito de exprimir, ou de ir e vir, ou de ser ou não ser, ou de estar ou não estar, ou de se relacionar, ou de interagir, ou de se apaixonar e viver esse amor. O subtendido, o não declarado, o não enfatizado, o dever da sinceridade e da clareza de se impor, eu aceito ou eu não aceito isso. Quando tudo isso dito anteriormente leva a cabo uma vida. A história de hoje é sobre Samanta Shelley Nance, que foi foiçada desta vida por estar entre o namorado e o amigo dele. Aqui é Cristiane, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos meus. Puxa uma cadeira e senta, eu sei que você vai gostar. O amigo, que travava dentro dele mesmo um duelo, em que ele reconhecia que o outro dentro dele mesmo era Samanta. Mais conhecida como Shelley Nance, era a filha mais nova de três irmãos. Estudante do terceiro ano de artes, ganhou uma bolsa na Art Institute de Dallas, no Texas. Dentre algumas conquistas, ela foi a quarta colocada no concurso nacional de artes nos Estados Unidos. Ela tinha 20 anos. Shelley morava em um apartamento fora do campus. Seus pais resolveram fazer uma viagem longa pelo país, e no momento de sua partida, enviaram mensagem aos três filhos, mas só dois deles responderam. Era setembro de 2009. Estranhando que sua caçula não respondeu, desejando boa viagem, aguardaram mais algumas horas, seguindo viagem até se preocuparem de verdade. Ligaram na faculdade e pediram para que verificassem se Samanta estava em sala de aula. Uma funcionária foi verificar e constatou que Samanta não havia comparecido à faculdade naquela manhã. Foi, então, solicitado a que uma colega de quarto de Samanta, Ashley Oliveira, retornasse ao apartamento que elas dividiam e verificasse se Samanta estava lá. Samanta namorava há dois meses com Nathan Chuck, que também estudava na mesma instituição. Ao chegar no apartamento, Ashley chamou por ela, bateu várias vezes em sua porta e, como ela não respondia, abriu a porta do quarto. Shelly estava deitada na cama de bruços e havia muito sangue à sua volta. Ashley então ligou para a emergência. O socorro chegou, mas já era muito tarde. Shelly recebeu dezenas e dezenas de golpes com material pontiagudo, principalmente no pescoço e nas costas. Provavelmente, ela estava dormindo no momento do ataque. Pela brutalidade e arma do crime, presumiram ser algo muito pessoal. Então, as investigações se concentraram em alguém conhecido de Shelly. Não havia entrada forçada e sinal de que algo havia sido levado, descartando assim a possibilidade de roubo. Na princípio, a polícia se concentrou no namorado dela, mas seu álibi era incontestável, pois havia permanecido na faculdade e, como lá viam muitas câmeras, foi fácil comprovar. Mais um morador na casa de Nathan. Daniel William Na época, William tinha 26 anos. Ele era companheiro de quarto de Nathan. Daniel tinha um comportamento estranho com relação ao namoro do colega, pois ele perseguia Nathan e Shelly. Ficava visivelmente incomodado quando Nathan fazia planos de se divertir com Shelly e não chamá-lo para ir também. Nutrindo uma paixão platônica pelo colega, deixava claro que não gostava de Shelly e cobrava mais tempo de Nathan com ele. Curiosamente, Daniel, no dia 10 de setembro, mandou inúmeras mensagens de texto perguntando para Shelly se ela estava em casa ou na faculdade. No mesmo dia 10, descobriu-se que Daniel estava no condomínio de apartamento de Shelly, mas alegou que foi até lá para se encontrar com outro amigo. Ao coletar evidências na cena do crime, eles encontraram um pedaço de luva embaixo da mão de Shelly. O computador de Shelly foi desligado às 6 da manhã de quinta-feira. A hora do óbito ficou entre 9 e 11 horas. Ou seja, entre a saída da colega da faculdade e o retorno dela para procurar por Shelly. Seus pais foram avisados por uma funcionária da faculdade, que pediu que eles voltassem imediatamente. Mas não deu mais detalhes. Então, eles retornaram. Ashley foi interrogada, mas foi descartada. O namorado de Shelly também foi interrogado e descartado. Então, foi a vez de Daniel. Questionado onde estava e o que fez naquele dia, ele disse que havia ido a um hipermercado. Contudo, a polícia foi verificar o circuito interno do hipermercado e viram que Daniel comprou algo interessante. Uma caixa de luvas. Outro fato interessante apurado posteriormente foi que Daniel havia emprestado o carro de uma das meninas, algum tempo antes do crime. E que no molho de chaves do carro, havia a chave do apartamento. Esse fato levou a polícia a acreditar que ele havia feito uma cópia da chave do apartamento antes de devolver o carro. Dois meses se passaram e a investigação foi chegando ao seu desfecho final. Daniel foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau. Em 1º de novembro de 2011, Daniel foi julgado e condenado à prisão perpétua. Com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. E Daniel ainda alega a inocência. O material encontrado para a pesquisa desse caso deixou um pouco a desejar. Havia evidências de que Daniel se cortou ao atacar Shelly? É muito difícil a pessoa desferir 42 facadas em outra e não acabar se cortando. Havia DNA suficiente naquele pedaço de luva? Há materiais na internet e em pesquisas que dizem que foi evidenciado um material mitocondrial. Mas isso bastaria? Comente nesse vídeo o que você acha. Quem matou Samanta Shelly Nance? Você acha que poderia ser outra pessoa envolvida? Havia poucas evidências para uma condenação de prisão perpétua? Obrigada por chegar até aqui. Por favor, deixe seu like se você gostou. Ative o sininho para ser notificado de novos casos. E deixe nos comentários um caso que você gostaria de ver retratado por mim. E deixe seu like se você gostaria de ver retratado por mim.